Em Mantena, a polícia militar fechou o cerco no combate ao crime de tráfico de drogas, entorpecentes e outros objetos foram apreendidos. A operação terminou com a prisão de dois homens, um de 18 e outro de 46 anos. A ação combateu o comércio de tráfico de drogas no bairro Pires de Albuquerque. Segundo a PM, os suspeitos já eram monitorados. Cães policiais deram apoio. Há alguns dias recebem informações de que três indivíduos estariam praticando o crime de tráfico de drogas no bairro Pires de Albuquerque. De todas as informações, os indivíduos começaram a ser monitorados, sendo que na data de hoje foi realizada a operação anti-drogas e com o apoio da Cadela Quira, do Espírito Santo Mar de São Francisco, foram realizadas buscas no local, próximas à residência dos autores, sendo encontradas sete porções de substância semelhante à maconha, cinco porções de substância semelhante ao crack e uma pequena porção de substância semelhante à cocaína. Ainda durante as ações, os militares apreenderam aparelhos celulares em uma balança de precisão. A PM diz que o local onde ocorreu a ação é conhecido pela movimentação do tráfico de drogas. Os suspeitos envolvidos, junto com os materiais apreendidos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mantena, onde foram tomadas as devidas providências. Ainda com os autores da pós-música pessoal, foi encontrado um deles com uma quantidade de R$ 707 em cédulas diversas e com outro autor foi encontrado R$ 3 em cédulas diversas.